Música São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1590. Tua população no último censo IBGE foi de mais de 95 mil habitantes. Música Nós temos 21 UBS, Unidades Básicas de Saúde, com um total de 26 equipes de saúde da família. Para além da atenção primária, nós temos dois CAPs aqui no município, dois centros de especialidades também. Nós temos uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Unidade de Urgência e Emergência. Música Eu ocupo a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde aqui do município. E nessa diretoria nós temos o CIEMVAS, que é o Centro de Informações Estratégicas Municipais em Vigilância e Atenção à Saúde. É um espaço de monitoramento e avaliação dos vários sistemas de informação em saúde que existem. Foi no CIEMVAS que em 2021, lá no início do ano, a gente pensou na necessidade, né? A gente sentiu a necessidade de centralizar essas informações num único ambiente online. Antes era tudo no papel, né? Então a gente tinha os prontuários físicos de cada paciente, a gente realizava o registro numa consulta no prontuário físico. Essas fichas de coleta de dados eram digitadas por uma equipe na Secretaria Municipal de Saúde. E muita coisa era perdida, né? E isso, imagine você consolidar informação de registros feitos em papéis. E a gente fez esse processo todo usando planilha online do Google Drive. Então, de acesso gratuito mesmo, a gente criou uma aba nessa planilha para cada área de atuação. Os painéis eletrônicos, construídos a partir da Business Intelligence, eles contribuem muito para uma melhor apresentação, uma busca desses dados e apresentação de forma que facilite a nossa avaliação e tomada de decisão, né? Como existem vários sistemas, os gestores, as áreas técnicas acabam precisando acessar vários sistemas específicos, né? Que não se conversam de forma individualizada, né? E aí esse painel eletrônico, ele vem com essa finalidade, de facilitar esse acesso. Está tudo disponível em uma única interface, né? E aí observar os dados, né? Dentro desse processo de monitoramento, de acompanhamento sistematizado num painel, facilita muito, não só para a gestão, quanto para as próprias equipes. A gente também consegue observar, né? Onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa colocar mais esforços ou talvez mudar estratégias de atendimento a esse público. E aí esse painel vem com esse objetivo, de ser um processo mais facilitado. Então você, sem precisar login ou senha, você consegue acessar os dados consolidados, né? Respeitando, claro, a lei geral de proteção de dados, a gente tem esse filtro, né? Para que no painel sejam visualizadas informações que respeitem aí os dados sensíveis. Os dados nos sistemas de saúde, eles são o norte para traçar estratégias, né? Estratégias de ação a curto, médio e longo prazo, né? Então é organização do serviço. Quando você está tomando uma tomada de decisão no escuro, você não sabe para onde é que vai o alvo e não sabe se realmente aquele vai chegar naquele alvo. Então quando você coloca a luz, traz claridade, traz clareza, você consegue identificar o seu alvo e tentar buscar se é mais assertivo, né? Antigamente, quando a gente não tinha esses dados, essas informações, ficava muito subjetivo. O olhar, ah, a gente acha que a gente precisa melhorar a assistência para os hipertensos porque a gente sente isso no nosso dia a dia e agora a gente trabalha com algo mais objetivo, né? É a realidade que está ali posta para a gente. Na hora que a gente consegue dialogar e mostrar as informações, a população também ganha, a população também sabe outras ações que vão sendo executadas ali dentro daquela unidade. O sistema de informação, ele sempre vem muito para somar, né? Ele consegue dar o olhar que o homem, o humano não tem. O painel eletrônico tem essa riqueza dentro do SUS de São Cristóvão porque a partir dele a gente consegue movimentar os nossos trabalhadores, a sociedade e a gestão para uma tomada de decisões mais acertada. É um SUS de futuro, né? Com certeza. É novas tecnologias para que a gente melhore a vida da população. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti